Oi, crianças! A aula de hoje é Contação de História. E o objetivo da Contação de História é desenvolver em vocês a criatividade, a imaginação, o gosto pela leitura e o prazer de ouvir. E a história começa assim. Na fazenda de meu avô, existiam muitos bichos, muitos bichos mesmo. Existia vaca, cavalo, cachorro, galinha, pintinhos e muitos outros bichos. Mas existia um bicho que eu gostava muito, que era as ovelhas. E tinha uma ovelha que eu batizei por nome de Maria. Mas Maria, ela era muito indecisa. Se as ovelhas subiam o morro, Maria subia também. Se as ovelhas desciam o morro, Maria descia também. Maria sempre ia com as outras. Maria, 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 uma ovelha chamada Maria. Maria, 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 vai com as outras. Um dia, as ovelhas resolveu ir para o Pão Sul. E Maria foi também. Só que lá estava muito frio, muito frio, e as ovelhas pegaram o resfriado. E Maria também pegou o resfriado. Atchim! Atchim! Eita! Maria, ela sempre ia com as outras. Um dia também, as ovelhas resolveram comer giló. E quem aqui gosta de giló? Eu não gosto de giló, mas Maria também gostava de giló. Não gostava de giló. Mas porque ela viu as ovelhas comer no giló, Maria também comeu giló. Maria sempre ia com as outras. Um dia, as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Só que lá no deserto estava muito quente, muito quente mesmo. E as ovelhas ficaram todas queimadinhas, forçazinhas. E Maria também ficou. Ah, Maria, Maria, ela sempre ia com as outras. Então, as ovelhas, elas eram muito aventureiras. E resolveram ir até o Rio de Janeiro. E Maria foi também. Só que elas estavam com calor e queriam se refrescar na lagoa. Então, elas subiram no cocovado, olhou lá de cima, olhou uma vez, olhou a segunda vez, olhou a terceira vez e pum, pulou na lagoa. Só que elas não caíram na lagoa. Caíram na pedra, que machucou o pé e fez... E assim foi a segunda ovelha. Olhou uma vez, olhou a segunda vez, olhou a terceira vez, pulou, caiu na pedra, machucou o pé e fez... Ficou chorando. Agora era a vez da Maria. Maria olhou uma vez, olhou duas vezes, olhou a terceira vez, deu uma requebradinha, virou as costas e foi comer feijoada. Porque Maria agora, ela anda onde anda o seu pé, não onde vai com as outras. Maria agora não é mais Maria, vai com as outras. Maria, 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 uma ovelha chamada Maria. Maria caminha sozinha. E Maria, 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 uma ovelha chamada Maria. Maria caminha sozinha. E Maria. Espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando o respaldo dos pais e até a próxima aula. Tchau!